Olá pessoal, quem acha que perto da Macaúba não tem que se curir grande, está aqui a estrada do Barita, vou virar ao contrário para vocês verem, aqui é a lagoa do Marcelo Chidene, só para vocês verem, quem acha que na Macaúba não tem esse curir grande, olha, de 109 aí, olha, o cara tem uma capivara aqui, eu não vou mexer com a bichinha não, que é a comida dela, né?